Olá, bom dia! São 10 horas. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Exceção polêmica, na noite de ontem, no Congresso Nacional, os parlamentares analisaram 24 dos 32 vetos da presidente Dilma Rousseff. Entre eles, um dos artigos da medida provisória 660, que trata do reajuste dos servidores da SUFRAMA. A repórter Laila Pereira traz as informações. Priscila, a sessão aconteceu durante a madrugada. Ela foi encerrada por falta de quórum sem a votação de todos os vetos presidenciais. Dos 32, 26 foram votados. Um deles afeta diretamente os servidores da SUFRAMA. Os parlamentares mantiveram a exclusão do plano de cargos e salários dos 730 servidores. A diretoria do sindicato permanece em Brasília para negociar. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E na tarde desta terça-feira, bandidos invadiram o cartório no centro da capital. Quem traz as informações é o repórter Fred Rocha. O assalto foi por volta das 2 horas. Dois homens e uma mulher armados entraram no cartório e renderam funcionários e clientes. Toda a ação durou cerca de 5 minutos. Os bandidos roubaram objetos e uma quantia em dinheiro do cartório ainda não informada e depois fugiram. Ninguém quis comentar o assunto. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Câmera de segurança registraram o momento da ação dos assaltantes e devem ajudar na identificação dos envolvidos. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Obrigada, Fred. O Amazonas deve ganhar 7 novos aeroportos no interior do estado. O anúncio foi dado pelo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, durante uma audiência pública no Senado Federal no fim da manhã desta terça-feira. O ministro fez o anúncio depois do pronunciamento do senador Omar Aziz sobre a oferta de voos e o alto preço das passagens de avião na região norte do Brasil. E conforme o projeto do próprio senador, os municípios beneficiados são Amaturá, Codajás, Jutaí, Maraã, Nova Olinda do Norte, Pauini e Uarini. De acordo com o ministro, o município de Carauari também deve ter um novo aeroporto que está em estudo de viabilidade técnica. A temperatura média da capital tem ultrapassado os 38 graus e isso contribui para o aumento do consumo de bebidas, sorvetes e até paletas. Rebeca é apaixonada por paletas. Todos os dias depois do trabalho, ela aproveita o calor para provar um novo sabor. É saudável, é refrescante e sem contar que nesse calor é a melhor coisa, a melhor opção que você pode ter, né? Esses picolés, que são maiores do que os convencionais, caíram no gosto popular aqui na capital e teve quem aproveitou para investir. Nesta paleteria, na zona centro-sul, houve 40% de aumento nas vendas, a partir do terceiro mês de funcionamento do local. Em relação ao aumento de temperatura, houve um aquecimento também no movimento de clientes. A procura de paletas do mês de junho para cá, final das chuvas, aumentou cerca de 30%, 40% no movimento em relação ao aquecimento do sol. Pelos manauaras mesmo, são açaí com leite condensado, cupuaçu com chocolate com avelã também e os mais exóticos. Nós temos aí alguns sabores exóticos, tipo rumeio e julieta, que é feito com queijo, queijo Minas padrão e goiabada, goiabada cascão. Hoje, Manaus possui cerca de 25 locais onde você pode encontrar esses produtos. A média de 39 graus nesta época do ano é um dos fatores que contribuem para o aumento do consumo. Com as altas temperaturas, a venda de produtos que possam amenizar todo esse calor, literalmente aquecem aqui na capital. E claro, deixam os empresários do ramo de sorvetes e picolés tranquilos em relação à crise econômica. Nesta sorveteria, a expectativa de vendas é em até 50% em outubro em relação ao ano passado. Por aqui, no tempo de chuva, cerca de 350 produtos entre sorvetes e picolés são vendidos. Já na época de calor, esse número quase dobra, 640 vendas. E quem se dispõe a sair de casa para fugir do calor, aproveita para curtir com a família. A gente estava em casa nesse calor, né? Decidimos dar uma saída para tomar um sorvete, para ver se refresca um pouco. Nesse calor, não tem como ficar só em casa trancada. Agora, basta os empresários aproveitarem esta época para aumentar os lucros e, assim, amenizar os tempos difíceis de crise. Vamos falar de esporte um pouquinho? Nesta terça-feira, o time do Fasci perdeu de virada para o Cruzeiro e está fora da Copa do Brasil Sub-20. Público presente, jogo surpreendente. O início bastante acirrado, muitos passes a favor do Fasci. Mas o primeiro gol foi do time adversário, aos 19, com jogada ensaiada do meia Daniel Vansan. Direto para o gol, sem dar chance para o goleiro Bruno Saúl tentar uma defesa. O rolo compressor veio forte, com ataques e vários chutes a gol. Minutos depois, aos 33, veio a vingança do tricolor. Quando o arqueiro do Cruzeiro demorou a repor a bola, o árbitro sinalizou falta e o Fasci igualou o marcador, com o Nashi, em outra jogada ensaiada com o Iton. No segundo tempo, mais um gol de bola parada do rolo compressor. Desta vez, aos 9 minutos, em mais uma cobrança eficaz do camisa 6. A partir daí, a partida estava praticamente vencida. Eu disse praticamente. O Fasci dominava o jogo e não dava chances para o exausto elenco do time mineiro se movimentar em campo. Mas a partir dos 30 minutos de jogo, o drama começou. Oito minutos. Bastaram apenas oito minutos para o sonho do rolo compressor ser esmagado pelo Cruzeiro. Aos 33, o camisa 8 China fez 2x2. Um minuto depois, quem marca é o volante do time mineiro Andrei, sozinho. E o último, aos 41, com Rony. Depois de tanto sofrimento, fim da partida. 4x2 para o Cruzeiro. O Fasci estava invicto desde o campeonato amazonense. Para o técnico, faltou experiência do time. Faltou experiência no sobrevalorizar a posse de bola. Pegamos três gols com a bola no pé. Meu volante com a bola no pé, joga para trás. Meu zagueiro com a bola no pé, chuta no cara e a bola entra. Faltou mais experiência, faltou cabeça para o lado no final do jogo. Já o Cruzeiro avança na competição. O próximo jogo vai ser difícil, como foi aqui. Mas a gente está preparado, a gente está focado. A gente sabe que o objetivo é ser campeão. Se Deus quiser, a gente vai dar o máximo para ser campeão desse brasileiro. Os fãs da série Guerra nas Estrelas podem conferir de perto os personagens e cenário da famosa produção de Jorge Lucas. Isso é em um shopping na zona centro-sul da capital. O pequeno Rui, de cinco anos, nem acredita estar montado em uma das motocicletas intergalácticas dos Stormtroopers, a tropa de elite do lado negro da força. Qual o seu personagem preferido? O Yoda. Esses e outros ícones da história, como a princesa Leia, o guerreiro Han Solo e o próprio mestre Yoda, agora podem ser vistos nessa exposição em um shopping na zona centro-sul. Para os pequenos, a experiência de estar no mundo dessa saga campeã de bilheteria é praticamente real. Aqui, as crianças realizam circuitos, como passar por uma chuva de meteoros e seguir pela floresta de Endor, até o treinamento para se integrar ao exército Jedi. Um dos mestres ensina eles a lutar usando os famosos sabres de luz. No fim da aula, os aprendizes precisam passar pela prova final, duelar frente a frente com o senhor das trevas intergalácticas, Darth Vader. Para ser um verdadeiro mestre Jedi, além de força e sabedoria, é preciso também ter vontade. E o mais legal dessa brincadeira é que não são só as crianças que vivem essa fantasia. A minha infância já teve o filme, eu brinquei disso e agora é o meu filho, né? O evento iniciou nesta terça-feira e encerra no dia 19 de outubro. O objetivo aqui é entreter as crianças e trazer eles para o mundo de fantasia de Star Wars. E olha o Gabriel aí, o filho de Lomar. Agora que ele passou pelo grande teste, já pode partir e enfrentar a Guerra nas Estrelas. E aí, venceu o Darth Vader? Sim! O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho no programa agora às 10h50. Tenha uma ótima quarta-feira. Até amanhã! Música 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 Música